Olá, eu sou o DJ Will, instrutor aqui do curso de DJs da DJ Van, especialista de produtos da Ney Team Instruments e Quantum da Brasil. Estou aqui hoje no mês da música eletrônica para dar uma dica de Tractor para você que toca com o time code e teve o começo do disco aí danificado. Presta bem atenção, vamos consertar e recuperar esse time code aí para você. Existe a possibilidade de pular essa faixa para utilizar o seu time code normalmente, tá? Basta entrar aqui nas preferências, vai em Time Code Setup, Track Start Position, tem aqui de 0 a 10 minutos, coloca 1 minuto, fecha a janelinha e aí pronto. Essa primeira faixa fica como se fosse um espaço em branco mesmo, então você tem a segunda que vai te dar o início. Como o time code tem 10 minutos desse lado, então a música dificilmente hoje em dia chega a todo esse tempo, então você vai poder utilizar o seu time code normalmente. Então o que ele disse que você aposentou pode pegar ele de volta que ainda tem serventia. Valeu, um abraço e até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí